Planeje seu espaço como sempre sonhou, venha dar forma aos seus sonhos em Florindo Móveis, parcelamos em até 48 vezes. O Marmitex da Ivonete tem preços especiais em marmitas, salgados, bolos e pratos prontos. Neivaiano Materiais para Construção, aberto aos domingos e feriados das 8h ao meio-dia. Golpe na venda de veículos, vítima perde 31 mil reais na compra de carro. Um morador de Guaxupé registrou ocorrência informando que havia anunciado a venda de seu veículo Prisma no site de vendas OLX e que um homem de nome Paulo Gabriel Castro Mendes entrou em contato e que este teria um acerto para fazer com uma pessoa e que compraria o carro para fazer o pagamento de sua dívida. Paulo, o estelionatário, inventou o fato e na verdade estava vendendo Prisma a outra pessoa que efetuou um depósito no valor de 5 mil reais e veio até Guaxupé para ver o carro. E acabou ali, depois que ele fez a vistoria no carro, constatou tudo que o carro era bom e tal, ele fez outro depósito no valor de 26 mil reais na conta do golpista. O vendedor do carro aqui de Guaxupé recebeu pelas redes sociais um comprovante que teria sido realizado um depósito em sua conta no valor de 37 mil reais, mas ao verificar o extrato bancário comprovou que não havia depósito. Um momento em que as duas vítimas perceberam que haviam caído em um golpe. Todas as semanas nós divulgamos vários golpes que são aplicados e a cada dia um novo golpe acontece de forma diferente. Todo cuidado é pouco, então vamos ficar atentos aí, né pessoal? Quer saber tudo o que acontece na região? Procure em Magaiver TV nas redes sociais. Música 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 Música